Olá galera, eu sou o Adriano, estou mais uma vez aqui mostrando para vocês um pouco das artes eu vou começar por aqui, por isso que eu vou fazer a Leandro, alguns chavales aqui, vou deixar as costuras agora saindo aqui dentro, vai querer sair, não vou querer mexer com ela, deixa quietinho ali mais um, não se preocupe aqui galera, se não puder já deixe seu like, se não for inscrito já se inscreva no canal se não puder compartilhar com os amigos, ajuda mais ainda porque estamos mais fortes né além de juntar os agafores 6 também não estão não estão tirando o periódico é que já tem mais o pet mesmo que a gente tenta ter sabedoria eles ó enfim, aquele que tinha saldo um casal amarelo, muito bonito, pintado e amarelo cuidado de cá está o canário, tem um monte cuidado de canário, já está condicionando a condição, ó galera, mais um vídeo que foi isso aqui, um vídeo puro, só pra mostrar rapidinho pra vocês aqui ó quem tem mais mostrar os periódicos e os caralhos tem vários vídeos de amantes, vários vídeos de canários, passeio no canário então mais para mostrar os periódicos e vários apontos aqui ó quem gostar, peça mais uma vez, deixe seu like, depois de se inscreva no canal e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau